Todos os meses são feitos em média 7.300 pedidos de informação a órgãos do governo federal. É o que mostra o balanço da Lei de Acesso à Informação divulgado hoje. A lei completa três anos este mês. O balanço dos três anos da Lei de Acesso à Informação mostra que mais de 98% dos cerca de 270 mil pedidos feitos ao governo federal foram respondidos. Os dados divulgados pela Controladoria Geral da União mostram ainda que o tempo médio de resposta é de pouco mais de 13 dias. A lei exige até 20, prorrogáveis por mais 10. Uma média de 7.300 pedidos de informação são feitos todos os meses a órgãos do governo federal. E segundo a CGU, desde que a Lei de Acesso à Informação passou a valer, esse número vem crescendo. Até hoje, o mês que teve o maior registro de solicitações foi março deste ano. A lei é fundamental. Como eu disse, a corrupção não é só uma questão de caráter. Como as câmeras estão? A corrupção é também uma questão de oportunidade. Na medida em que nós aperfeiçoamos a governança e a transparência, ela é uma ferramenta essencial para a governança, certamente nós inibimos a corrupção porque trazemos à luz os atos de gestão, os atos de governo e qualquer cidadão, em qualquer município deste país poderá acessar essas informações. Então, portanto, é uma ferramenta essencial no combate à corrupção. Segundo a CGU, o maior número de pedidos teve relação com dados financeiros, como foi usado o dinheiro público, que compras foram feitas ou serviços prestados pelos órgãos federais. Também foram solicitadas informações de programas sociais como Bolsa Família e ainda sobre o salário de servidores públicos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que tiveram o maior número de pedidos a órgãos do governo federal. A lei de acesso à informação prevê a criação em todos os órgãos e entidades públicas de um serviço de informação ao cidadão. A norma vale para os três poderes da União, estados, distrito federal e municípios, inclusive os tribunais de contas e o Ministério Público. Nós estamos observando um crescimento no governo federal significativo a cada ano e a cada mês dos pedidos de acesso à informação. É muito importante divulgar à população brasileira essa possibilidade, porque faz com que cada cidadão seja um fiscal dos atos do governo e cada cidadão seja um agente de transformação também do nosso país, um país mais justo, mais solidário e que cumpra essa obrigação de garantir o bem-estar da população.